Uma temporada completamente desafiadora, o Sampaio Correia lutou do início até a metade do campeonato contra o rebaixamento, até que Perebinha ligou o modo turbo e o time engrenou de vez. Várias assistências, alguns gols e o Sampaio Correia chega à reta final do brasileiro, sonhando sim com uma vaga de Libertadores. Atualmente o time está a 6 pontos do sexto colocado e faltam 5 jogos que serão jogados hoje. Vasco da Gama, Flamengo, Bahia, Palmeiras e fechando com o Cruzeiro. Se Perebinha continuar no modo turbo, o Sampaio pode fazer história e chegar pela primeira vez em uma Libertadores das Américas. Já detona esse botão do like, já se inscreve, já ativa o sininho, já me segue no Instagram e hashtag VAMO PEREBA. Quero ver todo mundo comentando essa bagaça aí. Então vamos lá, molecada. A juizão já autorizou, bola rolando em São Januário para Vasco da Gama e Sampaio Correia. Essa bela do Sampaio. Aí o Perebinha já domina, esticou a bola na ponta, pode ser uma boa jogada, cruzamento era no Nadson. Nosso camisa 4, defesa atirou, o Sampaio recupera. O Pereba já se apresenta ali numa espécie de meia atacante para armar jogadas. Tabelou, pediu a frente, linha de fundo, vamos o Pereba, rola para trás. Defendeu o goleiro do Vasco. Quase, quase o Sampaio saindo na frente. Bola no Pereba, eu tentei mandar de bicicleta, mas a bola caiu demais, cara. Aí ele recuou, ele parou de tentar o movimento e bateu desse jeito aí, ó. Saca só, batida do Pereba não pegou na veia. E o Vasco da Gama é quem sai na frente com quem? German Cano. Saída de balão literalmente para frente. Eles disputaram, ficaram com a sobra. O Cano dominou entre dois zagueiros do Sampaio. E saem na frente, mano. O sonho vai ficar longe se a gente não vencer esse jogo. Vamos, Sampaio, vamos, Sampaio. Esticada no Pereba, vacilou a defesa. Vem no chute, guardou. Frangô, goleiro do Vasco. Gol do Sampaio. Peremito. Peremito é o nome dele. Bola do Nadisson. Ricardo Graça bugou, mano. Ele correu em linha reta ao invés de ir na direção da bola. E o chute do Pereba. O goleirão aceitou. Está tudo igual. Vamos, Sampaio. Chegada do Vasco já tentando o segundo gol. Olha a sequência para bater, para fazer. O Cano não faz. Sampaio recupera o Pereba, dá opção na ponta. Esticada para ele. Olha a virada do Sampaio. Pereba. Gol do Sampaio. É da Bolívia, querida. É de Peremito. Ele passou, o Vasco foi para o ataque na cobrança do escanteio. Não deu bom, deu contra-ataque para o nosso time. A defesa é completamente arregaçada, aberta literalmente. Ele chegou, ele mandou. Ele botou lá dentro. Está iluminado. Promete esse jogo, hein. Promete esse episódio. Vamos, Pereba. Chovendo em São Januário, lançamento ali. A marcação está indo. O Pereba está indo também para tentar pegar essa bola. O goleirão dá balão para o meio. E deu errado, hein. Quase que a gente recupera. Termina a primeira etapa. Perebinha vira. 2 a 1 para o Sampaio. É só ter categoria agora para dominar essa bola. E não dar chances para o Vasco. Sampaio muito recuado aí no segundo tempo. Faltam dois minutos para o fim. Vamos ajudar aqui a nossa defesa, que a bola está na frente com o Vasco. Rodrigo Alves vai tentar o Perebinha. Deu o bote. Juizão marcou a falta. Vasco tem pressa aí com o Nenê, mas vai tentar o Chuveirinho na área. Vamos ver qual é dessa bola, mano. O Perebinha ficou lá na frente. A gente tem que voltar ao nosso treinador. Está colocando o time seta para cima. O treinador é doente, mano. Tira essa bola daí, mano. Tira essa bola daí, time. Vamos acabar com o jogo. Bola no Pereba para o meio. Fim de papo. Deu o Sampaio. Uma vitória importantíssima para a gente seguir sonhando no campeonato. 34ª rodada foi para o saco. O Sampaio manteve a 9ª posição. E diminuímos a diferença, hein? De 6 para apenas 4 pontos para o Flamengo, que inclusive é o adversário de agora. Vamos seguir sonhando e a nossa vitória para cima do Vasco deixou eles a 1 ponto da zona do rebaixamento. Uma das partidas mais, mano, esperadas aí para o Sampaio Correia. E pode ser o divisor de águas aí. Vencendo o Flamengo, a gente segue firme. Em caso de derrota, praticamente pode jogar a toalha fora. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Sampaio e Mengão. Bola para cima deles. É o que a gente vai buscar. E já tem o Léo Pereira levantando o Pereba ali. Juizão não marcando nada. Perebinha gira. Acha espaço ali. Tocou posição legal do Nadson, hein? Está valendo tudo isso. Vamos aparecer aqui mais na frente. Vem, Nadson. Rola para o pai. Corri para a área que se toqueteu. Nadson faz e me abraça. Ele não fez. E não tem abraço. Está com Covid. Perebinha puxa ali. O Léo Pereira vem no combate. Vamos lá, Pereba. Encara, Pereba. Encara. Dá o elástico para lá, para cá. Marcação não veio. O cruzamento para o Nadson. Ele recuou para o Neneca. Flamengo é sempre perigoso. Bruno Henrique e Gabigol. Nem se fala. Bola do Gabi para o Everton. Ih, mano. Passou triscando. Mas Sampaio, segundo tempo já em andamento. Aí o Pereba bota o nosso 34 para correr nas costas do Rode. Pediu o Pereba. Linha de fundo. Nada. Cruzamento errado. Vamos pressionar o Léo Pereira. Puxei ele. O Juizão deu vantagem. Ou nem deu falta, né? Está valendo. Mais uma do Sampaio. Deu vantagem ali num toque. Era falta no Pereba. O Juizão gosta de emoção. Vamos para cima. Tem o tem, tem o passe na boa. Faz Jorge, faz Jorge. De feijão de gol do Sampaio. Aos 44 e meio do segundo tempo. No apagar das luzes. No finalzinho da partida. Quando ninguém mais esperava sair gol nesse jogo. Pereba dá assistência. Vacilo tremendo da defesa. Só deixaram o Isla marcando. E o Isla bugou, mano. Ele foi correr para a lateral direita. Deixou o Léo Pereira e o Davi Luiz na mão. 1x0 o time. O Flamengo vai tentar. Mas a gente vai continuar pressionando aí para tentar tomar essa bola. São três minutos de acréscimo. Bola está ali no Isla. Perebinha está pendurado com dois amarelos. A gente não pode tomar o terceiro. Se não, já sabe, né? Fora do próximo jogo. Pires da Mota recua. Vamos, Juizão. Já deu tempo. Já deu tempo, seu juiz. Quatro minutos. Fim de jogo. O Sampaio respira. E consegue vencer o Flamengo. A distância para eles agora diminuiu em um ponto. Segue firme e forte, time. Um ponto do Flamengo. O Flamengo manteve o G6. Estamos a um do Botafogo, que é o sétimo. E a dois da Chapecoense, que é a quinta colocada. Eu acredito, meu irmão. Nos nossos treinamentos, acabamos de adquirir mais uma habilidade de drible. A puxada de letra agora é nossa. O corte de calcanhar pode ser uma boa toque duplo, mano. Permite que os jogadores façam um toque duplo com rapidez. Aquela chamada tabela. Mas eu acredito que a gente pode treinar, né, mano? Alguma outra coisa aqui, tipo o controle de cavadinha, mano. Para ele fazer aqueles gols que ele já faz, mas com mais perfeição. E a gente ter mais chances. São 100 dias para adquirir. E essa é a nossa última habilidade. É a décima. Depois disso, a gente não tem mais. Vamos lá, então, mano. Pituassu para Bahia versus Sampaio Correia. A atmosfera, tu já sabe. É clima de decisão para os dois times. Autorizou o árbitro. A bola está rolando. E o Perebinha quase tomou. Sampaio já desce a primeira vez ali pela direita. O Perebinha corre no meio. Bola era para o Pimentinha. Sobra é nossa. Aparece aí, Pereba. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tentativa de chapéu para cima do Renan Guedes. O Perebinha brigando ali. Retoma a bola para o Sampaio. Já pede tabela com o Pimentinha. E é o que acontece. Esticou lá na frente. Pede ali. Cruzamento era para o nosso camisa 20. O goleiro pegou antes. Tem Sampaio por ali. Perebinha na velocidade. Vamos acelerar. Vamos lá, Pereba. Marcação está em cima. Ele segura. Espera o contato. O contato não vem. Vamos lá. Elástico para cima dele. Dá um mole aí, mano. Dá um mole aí que a gente passa, atravessa ele no meio. Perebinha pede mais uma. Outra bola aí com o Pereba. Tenta levantar ela. Marcação não vem. Pereba, Pereba, Pereba. Levanta para chutar na veia. E tem desvio e escanteio para o Sampaio. Perebinha pedindo ela por fora. Uma jogada que pode ser ensaiada e pode dar bom. Perebinha atrás. Marcação está vindo. Ele vai chutar. Ele dá o toque. Pé de devolução. Dominou. Baveia. Desviou. Entrou. Gol do Sampaio. É de Perebinha. Rabisca, mano. Ele tenta primeiro. O passe não dá bom. A tabela funciona. E vem lá dentro da rede do Bahia. Jogada que contou com a sorte no desvio do 79 do time deles. Segundo tempo já está rolando. Vamos buscar fazer dois, mano. Ampliar o resultado aí. Ficar mais tranquilo. Bahia não está atacando. Está deixando até um certo espaço. Perebinha. Apareceu na ponta. Linha de fundo. Vai bater. Rolou para trás. Tinha um marcador ali. É hora da gente começar a marcar mais forte. Para não ter perigo de tomar o gol de empate. Aí o Bahia vem descendo. Perebinha já sem fôlego algum. Volta para tentar ajudar na marcação. Vamos lá. Para dar o bote não adianta. Já tem jogada atrás. Voltou. Perebinha. Rasga ela para o meio de qualquer maneira. Mais uma na ponta. O Sampaio chega antes. Perebinha está dando mais de zagueiro. Aí dominou na qualidade. Vamos gastar o tempo. Agora sim. Bate para o meio. Fim de jogo. O Sampaio vence a terceira na sequência. E vai se aproximando. Quem sabe entrando no G6 com esse resultado. Cara, a gente está numa boa. O Perebinha está desencantando em todos os jogos. 36ª rodada. Está aí os resultados. Vamos que vamos, cara. O Flamengo e o Botafogo tropeçaram. Assumimos aí a 6ª colocação do campeonato. Há um ponto deles e há dois da Chapecoense. Que vai surpreendendo. Mas o adversário de agora é o Palmeiras. Que é o 3º colocado. Só conferindo a artilharia da Série A, mano. O Pereba ao lado do Jorge. Estão aí na 2ª colocação. Há 5 gols do Hulk. Que está com 18 disparadaços em primeiro. Vamos lá, então, rapaziada. Encarar o time do Palmeiras. É nosso último jogo em casa, se eu não me engano. E uma vitória que pode nos colocar já garantidos, pelo menos, na pré-Libertadores. Mas uma derrota pode ser o inverso. A gente pode dar adeus ao sonho da Libertadores. Bola do Pereba aí para o 19. Já passei com o Caia Maroto. Olhou para o gol. Bateu. Desviada na zaga. Já no 2º tempo, na metade da 2ª etapa, o Palmeiras teve a bola da vitória. Mas ela não vai nos pés do Dudu. Perebinha aparecendo. O Sampaio finalmente tentando uma jogada de ataque. Levantamento vem ali. A defesa. O Marcos Rocha de cabeça tira. Esse canteio para o Sampaio. Perebinha está ali de fora da área ou dentro. Vamos pedir essa. Curtinha, mano. Ele mandou no 2º pau. Defesa tira. O Palmeiras vai para o contra-ataque. Perebinha volta para ajudar porque o empate é melhor do que a derrota. E ele vem. Consegue recuperar para o time. Bota ela aí, mano. Nossa, erraram o passe. Atrapalhamos. É verdade. E, mano, não dá para acreditar. Olha o passe que o cara manda por cima. Aí vem o Palmeiras. É Roberto Vaz. Zé Rafael, aliás, meu Deus, tocou na trave. Está terminando a partida. Olha o Pereba. Buscou essa no meio. Vai, mano. Nossa, ele errou. Ele errou o passe. Tentava aí um calcanhar, moleque. E acaba o jogo 0x0, mano. Os jogadores do Palmeiras não acreditam. E do nosso time é a mesma coisa. Uma chance a gente teve. Mas, cara, jogo bem morno. Para ser sincero, o Palmeiras teve muito mais possibilidades. Com esse 0x0, demos sorte que o Flamengo também empatou com o Fortaleza. Agora o Botafogo, a mesma coisa com o Esporte Recife. E a Chape goleou o Bahia. A Chape já está garantida, mano. E a gente só pode manter a sexta posição. Ou, de repente, cair para a nona. Se o Botafogo e o Atlético Mineiro e o Flamengo também vencerem. A gente pode despencar na tabela e ficar fora do G6. O Cruzeiro ainda pode respirar, mano. Ele está na zona do rebaixamento. Mas, acredito que ainda tem possibilidade de evitar o rebaixamento. Para a gente, só a vitória interessa. Lembrando que o sétimo colocado não vai para a liberta. Porque quem venceu a Copa do Brasil foi o Atlético Goianiense, que está lá na Série B. Acabou a falta aí o time do Cruzeiro. O Matheus Pereira. É rede. Gol do Cruzeiro aos 21 minutos de partida. O Pelebenha já vai disparando. Pede, vamos, time. Vamos, acompanha a jogada. Acredita. Bola com o Nadson. Cruzamento. Ele perdeu. Ele perdeu essa chance de ouro. Aí, boa bola. Já passa ele. Cruza. Voltou. Perebinha de primeira. Bola bem. Já trave. Ela bate ali. Não entra. Segue. 1 a 0 para o Cruzeiro. E o primeiro tempo acabou, mano. Se você é novo no canal e não está sabendo, aqui não tem reset. Aqui não tem reset. O resultado que fica é o que vai aí para o vídeo. E aí a gente está sendo, está ficando aí fora da Libertadores da América. Com esse tropeço para cima do Cruzeiro que pode estar se salvando do rebaixamento. Temos um lateral ali. Vamos aparecer, né? Não tem impedimento em lateral. Mas o maluco erra o lateral. Ele consegue cobrar errado o lateral que é com a mão, velho. E aí, chance do Cruzeiro em cobrança de falta. Quase, quase o segundo gol de novo em falta. Cobrança do escanteio. O Cruzeiro pressionou. Bola sobrou. E o cara, incrível. Chutão para fora. Sampaio recuperou ali. O Perebinha aparece livre. Bola com ele. Deixou passar, mano. Bola recuada, seu juiz. Bola recuada para o goleiro do Cruzeiro. Ele não faz nada. Ele manda o lance seguir. Quem sabe, quem sabe nesse lançamento. O maluco sobrou para o Sampaio. O Perebinha está livre. Erraram o passinho e bate. Salva em cima. O jogador do Cruzeiro salva. O gol do Perebinha. Mergulhou ali de carrinho. E segue uma zero. O drama, cara. Nessa altura, se a gente de repente conseguir o empate. Ainda podemos contar com o tropeço de Flamengo e Botafogo. Mas aí o Cruzeiro segue. Vai pressionando. Tem bola para bater. Vamos lá, Mota. Não é o Mota que está ali no gol hoje. Lançamento equivocado demais. Bateu ali. Desviou. Voltou com o Pereba. É hora de acelerar. Maluco está marcando. Pereba puxa. Deu tapa. Pede. Vai, vai, vai. Pimentinha. Boa bola. É agora. Perebinha para cima deles. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. A X passa o quem está vindo. Marcação. Saiu ali. Ele toca. Ele limpa. Abriu jogada. Vamos, Sampaio. Vamos, demorou. Demorou. Já matou o lance. Já matou o lance. Bola ainda está com o Pereba. Marcação. Agredido. Agredido. Aos 94 minutos de jogo. Cartão amarelo para o jogador do Cruzeiro. O Perebinha tentava o giro ali, mano. A gente ia limpar a jogada. E o cara já veio na cotovelada. Deixa o Pereba bater essa falta, velho. Se for outro cara, nem adianta. É o Pereba. É o Perebinha. Capricha, Perebinha. Pode ser o gol da tua vida, moleque. Pode ser o gol da tua vida. Perebinha. Defendeu. Vinícius Melo. Vai acabar o jogo. A cobrança de falta no último segundo. Jogadores do Sampaio agradecem o apoio da torcida do início ao fim. Derrota amarga para o Cruzeiro. Vamos ver, né, cara. Vai que os três colocados aí atrás de nós não venceram o jogo. O Sampaio pode sim conseguir a vaga. Jogo difícil pra caramba, mano. O Perebinha buscou, mas a bola não estava chegando. O Sampaio não jogou bem. Flamengo empatou com o Inter. Olha lá. Vamos ver. Agora o Botafogo. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense. E nos passou, mano. O Botafogo nos tirou a vaga da Libertadores. Aqui não tem reset, é o que eu digo sempre. É emoção a flor da pele, porque não tem reset. E Perebinha na seleção do Campeonato Brasileiro, ao lado do Hulk. A gente foi o vice-artilheiro do campeonato. Neymar Júnior, reeleito aí o melhor jogador do mundo, hein. Surpreendendo a todos. Aí, Perebinha dando entrevista, mano. Sempre adiante é o que ele está dizendo. Mas, para ser sincero, é claro, mano. A gente vai buscar um outro clube. Já fizemos duas temporadas aí com o Sampaio. Tentávamos disputar a Libertadores da América, mas quis o destino que aquela bola de falta ali não entrou. Poderia ter mudado até o resultado do Botafogo na inteligência artificial que a Konami sempre produz para os jogos. E aí a gente conhece muito bem. Mas está aí, mano. Pereba vice-artilheiro com 13 gols, Hulk com 18. Tamo junto sempre e até a próxima. Aqui não tem reset. Quero ver todo mundo comentando isso aí também.